Te ter tão longe Tua saudade faz o dia amanhecer A solidão batendo em minha porta Diga que me ama Diga que me quer Diga que você me chama Toda vez que alguém quiser Te dar um abraço Ou te dar prazer Diga que você está louco De vontade de me ver Meu coração parece a tua casa Na tua casa tá meu coração Meu pensamento sempre tem você Vivo de amor e morro de paixão Quando alguém te beija e outro alguém me beija Parece que esse beijo tem o nosso nome Quando tá com ela eu sei que pensa em mim E quando tô com ele ele não é meu homem Diga que me ama Diga que me quer Diga que você me chama Toda vez que alguém quiser Te dar um abraço Ou te dar prazer Diga que você está louco De vontade de me ver Diga que você está louco De vontade de me ver Diga que você me chama Toda vez que alguém quiser Te dar um abraço Ou te dar prazer Diga que você está louco De vontade de me ver Diga que me ama Diga que me quer Diga que você me chama Toda vez que alguém quiser Te dar um abraço Ou te dar prazer Diga que você está louco De vontade de me ver Diga que você está louco De vontade de me ver Diga que você está louco De vontade de me ver Oh, comade, comade Chegamos Olha que alegria Estamos aqui em São Paulo Começando o nosso Esperadíssimo programa Dedinho de Prosa E você assistindo ao vivo É muito legal Saber que você está ligado Nós estamos aqui no Estúdio L.A. Na Zona Norte de São Paulo Com André Fernandes Toda essa equipe maravilhosa Que no decorrer do Dedinho de Prosa Comigo, Eliane Camargo Eu vou falar mais Viu? Vocês devem estar aí Obviamente na internet Estamos aqui com a Malu Que vai anotar o seu recado Você manda o seu recado pra nós Fala de que cidade você está assistindo a gente Isso é bem bacana Combinado? Nossa, mas forró não é uma canseira, comade? Com certeza E você nem vai dançar comigo, forrózinho, Renato? Não, aí você vai cansar mais ainda É verdade Aí eu ia afungar Problema Problema Eu ia afungar Aliás, esse programa é Dedinho de Prosa Dedinho de Ginástica Não é salão de baile É É televisão Ó O nosso Dedinho de Prosa hoje vai ser especial Eu amo fazer televisão, né? Nesses 25 anos Quer dizer, essa semana passada Completamos 26 anos no ar Eu apresentei sempre artistas que dublam, obviamente Mas assim, com bailarina, aquilo tudo Mas a gente tem, né, comade, compadre Uma curiosidade de saber um pouco mais do artista Aquele calzinho que na TV às vezes não dá tempo de contar Nos programas que os artistas participam Aqui no Dedinho de Prosa A gente vai saber de tudo isso hoje, tá bom? Mas vamos começar já cumprimentando Nossos convidados especiais para esse Dedinho de Prosa Aí, vocês em casa batem palmas Mocoque Paraíso É Vamos bronzear Vamos bronzear É Ai, que bom Conta a causa, né? Você está vendo? Você está viciado Obrigado Porque esses 26 anos Eu falava assim Mocoque Paraíso você já saia correndo já saiu voando obrigado Eliane, obrigado Renato obrigado nosso Deus maravilhoso depois de uma tempestade dessa a gente voltar a gravar e fazer programa ao vivo que alegria muito bom, obrigada pela presença que Deus te paga em dobro beleza, obrigada para isso eu estava lembrando agora há pouco que a saudade que a gente tem dos shows que a gente fazia eu lembro que dia 12 de abril de 2002 faz tempinho nós estivemos num show de vocês no seu show no Paraná nossa, longe de Paraná lembro sim agora que lembrei Renato fizemos parte do seu show e eu precisava vir embora ele veio de avião? eu vim embora, vocês me levaram no aeroporto e eu vim embora porque era o aniversário o primeiro aniversário da Giovana agora ela já fez 20 anos como nós estamos bem ainda bem que esse dedinho de prosa ele é bem cumprido porque vai ter muito assunto e com quem eu vim embora? eu vim com a Alan Eladim ele veio de avião e nós viemos de carro nós viemos lá 5 horas chegamos meia noite aqui oh meu Deus nós parávamos nos bar para tomar uma o louco ah, nós mesmo dia cheguei em casa bebim agora não pode mais você sabe que há 20 anos atrás a Leia era mais quem dirigia não bebia só eu e o Alan ah, entendi, entendi nós gravávamos mesmo viu? vamos botar a música na conversa essa música eu até quis prosiar um pouquinho porque essa música é lançamento, né? isso primeira vez foi lançado ontem nas plataformas digitais ontem e foi feito nesse estúdio isso é bacana e arranjo do André e fizemos o 2020 vamos curtir então esse grande lançamento com o Mocoque Paraíso 40 dias durou o dilúvio resta saber o porquê 40 na teologia é tempo de mudança e desta vez de máscaras nas ventas profecias previsões foram escritas santas visões profecias previsões foram escritas santas visões dois mil e vinte abalou o planeta atravessamos foi na marcha lenta o mundo inteiro foi surpreendido não teve vela e nem água denta profecias previsões foram escritas santas visões profecias previsões foram escritas santas visões a cada passo da humanidade a lei divina está sempre atenta a natureza deu seu parecer o chão de orelha na mente aparenta profecias previsões previsões foram escritas santas visões profecias previsões foram escritas santas visões não somos donos nem de nossas vidas pobre de quem riqueza ostenta aqui ninguém é mais que ninguém por pouco acorda não arrebenta profecias previsões previsões foram escritas santas visões profecias previsões foram escritas santas visões o chão de orelha 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 que paraíso que letra linda quem será que escreveu isso eu nem vou falar nem vou falar quem é tá certo é com muito prazer que lindo nossa mas você falou tudo aí a gente não é nada nada não é não nós somos o que é o que é o que você é é aquilo que não é nada eu tô falando nós somos não somos donos nem de nossas vidas claro que não com certeza é verdade vocês gravaram essa música linda que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo porque vai sair um trabalho novo então com várias músicas essa já é o carro-chefe é um EP eles falam é justamente fizemos essa você tem mais umas duas as três essa foi a primeira é uma atrás da outra já tá quase prontinho tá só com o André você sabia que agora a gente tá com o André é? por aqui André meu querido nosso maestro mas sabe que eu tô aqui também com o André? ah tá? tô por aqui também também vou pegar posso copiar você? eu quero agradecer a presença do Walter nosso grande amigo trabalhou com a gente mais de 60 anos né Walter? ele tinha cabelo quando ele trabalhava com a gente nosso decadista o Walter e a menina bonita a Malu a Malu né? nossa engraçado que no mês passado ela acabou trabalhando comigo eu não sabia que ela era filha da Lady é filha da Lady olha praticamente vida na barriga só de uma só é verdade que linda que linda né? Malu ó Malu tá ali no computador vocês podem já fazer perguntas enfim falar de que cidade vocês são se gostar pode falar se não gostar também pode falar se quiser falar mar de nós fala também tá certo a Malu você quer mandar algum abraço aí? não não? não, não Malu por que Malu? tô de boa de boa mas olha só ó ó de cara aqui olha falei Lady Rocha Lady da Lady Laura a mamãe a mamãe coruja tava aguardando já 10 minutos que mãe maravilhosa né? um abraço um beijão pra ela aliás a gente precisa marcar pautar um dedinho de prosa que as meninas matogrossenses tem muita história pra contar aqui no dedinho de prosa com certeza junto com a Lady tava lá Terezinha Luiz Vinal moro no estado de Goiás 15 minutos esperando vocês aparecerem ó mas ela não sabe que Mopoque Paraíso está aqui no estúdio há mais de duas horas não tem problema se for pra esperar não fica até amanhã aqui esse aqui vai esperar mulher você espera duas horas três horas a nossa vida é isso aqui meu Deus do céu a Vanderleia Fernandes de Uba Minas Gerais a gente tá meio longe nossa a Vanderleia Fernandes é uma grande parceira do nosso projeto maravilha interage muito nas redes sociais obrigada querida especialmente o nosso canal no Youtube obrigada pelo carinho Vanderleia pra você e pra todos que estão curtindo vamos compartilhar o link da live e vamos ouvir mais uma música com Mopoque Paraíso as suas ordens com muito bem é maestra achei a parede da antiga morada toda rascunhada de giz e carvão lembrei dos irmãos da nossa turminha e a nossa mãezinha ensinando a lição parede que sempre papai repintava mamãe se esforçava pra gente aprender se raspar a tinta por baixo aparece cebola com S e sapo com C era nossa lousa aquela parede nós tínhamos sede de ler e escrever pois a minha letra eu reconheci e chorei de rir com o que pude ler quatro vezes quatro na frente dezoito e dez menos oito ali estava três agora crescido correndo a vivência eu vejo a inocência que o tempo desfez parede que sempre papai repintava mamãe se esforçava pra gente aprender se raspar a tinta por baixo aparece cebola com S e sapo com C era nossa lousa aquela parede nós tínhamos sede de ler e escrever pois a minha letra eu reconheci e chorei de rir com o que pude ler quatro vezes quatro na frente dezoito e dez menos oito ali estava três agora crescido correndo a vivência eu vejo a inocência que o tempo desfez o compositor não é meio fofoqueiro é inteiro fofoqueiro não e se ele não for fofoqueiro ele não é um bom compositor porque você ouve a história e faz uma música é justamente às vezes muitas vezes eu tenho uma história do Zé Fortuna por exemplo o Ipeio Prisioneiro quando ele fez a letra ele estava vindo do centro da cidade e parou ali no Canandiru furou o pneu do carro e ele viu uma pessoa abanando a mão pra ele na janela da cadeia ele fez de conta que era um prisioneiro ele inventou a história e é um clássico desse jeito e não era nem meu Ipeio disse que era uma seringueira assim ele fez Ipeio aquela licença poética que o Roboster ele achou melhor falar que era Ipeio é mais bonito é lindo essa é a mensagem de um grande compositor ele pega os cacos da pessoa transforma em poesia a poesia no poema ó Devaldo Santos a gente gostou muito da sua música nossa história parabéns um abração pra ele parabéns mesmo viu querido parabéns mesmo prepara um frango aí que nós estaremos aí bicho tem cheira de freitas olha nós vamos ver mais um clipe com o Devaldo que ele vai participar com dois clipes aqui agora então A Lua que essa música já é a composição é do Amadeus Fernandes do Devaldo Santos e do Valmir Nonato essa questão da composição de três pessoas por exemplo deve ser complexo fazer música em três né já vi música que tem onze negros não isso que eu ia falar eu já vi as atuais são assim eu já vi eles se juntam onze negros é uma turma né e dá grana mesmo né mas gente eu não concordo que dá grana porque no Brasil desculpa o compositor aqui não é valorizado eu fazia música tô errada musicava do Jesus Belmiro e colocava um outro o Jesus falou nunca faz isso toda moda que você der parceria sai também junto eu perdi umas vinte assim é pergunta para ele perdi umas vinte músicas assim que foi embora dei parceria e perdi você pergunta um amigo podia estar morando lá no Morumbi hein eu dei uma das mais famosas que todo mundo conhece aí e não sabe que era era a minha e de um outro amigo meu que o Tião gravou amargurada era a minha e do Dino Franco verdade é por Nossa Senhora duas camisas a minha e do Mirtin espuma da cerveja a minha e do Dito Severeiro isso é um furo que você está falando aqui foi tudo embora é ou é por Deus e não tem nenhuma justiça só a divina eu não quis voltar eu poderia porque música não tem recibo o Paraíso me falou lá na editora dele a Yara é advogada música não tem recibo é igual vender uma pessoa não existe é ah é? é mas já está deixa né nossa e aí ó a espuma da cerveja entrou nos amigos vendeu 3 milhão e meio de disco e eu dei a parceria para o Tony Gomidi que é meu querido amigo eu pus ele na parceria é sua? você não conhece o Tony Gomidi? demais é eu que pus ele e a espuma da cerveja é sua também? é minha e do Dito era minha agora não é mais agora é do Tony Gomidi eu dei ele pus a parceria para ele o Tião foi assim nós fomos gravar lá na pauta eu que levei a sanfona punhozinho que ele não podia carregar a sanfona que doía o dedo quando chegasse lá na Majokidinho aí chegou lá faz uma introduçãozinha lá maior ele cantou amargurado eu nem gostava disso dessa moda eu não mostrei para o Moraceno ah isso aí é feio aí ele cantou falou faz uma introduçãozinha para eu ficar nessa modinha aí foi tá Tião pode ficar ele ficou caramba e ficou sendo dele aí e bem dele mesmo olha tá vendo o Serginho Massa dedinho de prosa revelando os segredos da música e eu agradeço a Deus ainda de ter dado a parceria para o Tião porque o Tião merecia como o Paraíso perdeu umas 50 60 modas também ele não conta é verdade eu vou querer saber e essa que eu vou cantar agora é uma dessas que eu nunca cantei aí meu empresário Renato ele vai ouvindo também e fala puxa que música boa e você não canta é de uma mulher Vera Lúcia essa música e aí eu falei vamos cantar então nós temos que cantar as músicas nunca cantou são antigas mas a gente como diz quem que fala mesmo que a gente grava as novas e o povo gosta das veias quem que fala isso Gilberto Gilmar o Gilberto fala isso a gente grava a moda nova mas o povo gosta das veias então vamos cantar para você não volto mais não dá pra ficar presa iludida alimentando a esperança que se foi quero me soltar dessas amarras passe livre e de volta sem pedágio pro meu coração juro que não vou olhar pra trás nem que eu quebre a cara e me perca na distância e na saudade nem que a tempestade desse amor me envolva só por inteiro no caminho pra você não volto mais vou cair fora tô indo embora chega de ser enganada caso complicado o que rolou foi tudo errado não tem nada a ver vou cair fora já tá na hora tem alguém que me deseja me espera vou dizer adeus parei já era nunca mais quero te ver volta e vambora tô indo embora chega de ser enganada caso complicado o que rolou foi tudo errado não tem nada a ver vou cair fora já tá na hora tem alguém que me deseja me espera vou dizer adeus parei já era nunca mais quero te ver vou cair fora vou cair fora tô indo embora chega de ser enganada caso complicado o que rolou foi tudo errado não tem nada a ver vou cair fora já tá na hora tem alguém que me deseja me espera vou dizer adeus parei já era nunca mais quero te ver vai ver vai ver ela não é vai ver vai ver as vezes o negro lá tá ligado mas ele pensa que é ele não pensa que é você acho que é defeito na tv não eu dizia da da composição que é muito bacana e tal o Renato tem mais beijo abraço aí nossa mas tem um monte mete a rip pessoal é que a gente não dá bem assim conta de anotar todo mundo mas durante toda a programação da live a gente vai a gente vai citando os nomes entendeu aí Renato aí beleza olha lá de Goiás a Tereza né Márcia Cantovic de Santa Catarina nossa gente Terezinha Luiz lá de Goiás de Goiás que eu amo Terezinha o Edijânio de Água de Santa Bárbara e também aqui pertinho tem a família da Edilma e do Danto ah vocês tem que deixar eu falar desse povo vocês ficam falando Karma Márcia Cantovic é uma família linda que me acompanha desde quando eu comecei no rádio teve um momento do começo da minha carreira que eu trabalhei na American Sat era uma rede de rádio que existiu que pegava no Brasil todo era eu e a Galega que fazia lembra a Galorinha que foi apresentadora de TV também nossa lá o Décio Pitinini o Leão Lobo todo mundo trabalhava nessa vocês lembram disso na American Sat que era em Santo Amaro então pegava lá em Rio do Sul em Santa Catarina essa família desde então são meus amigos meus fãs e a Márcia Cantovic é uma querida e quantos shows nós fizemos em Santa Catarina que vocês tiveram muito obrigado pelo carinho viu agora falar de Água de Santa Bárbara é muito muito complicado porque eu recentemente me tornei mãe não sei se você sabe não sei se você sabe eu sou mãe eu adotei um vira-lata que chama Chiquinho e sabe por que? que beleza é verdade eu posso dizer eu tinha um papagaio isso da música parabéns da música eu me tornei música eu adotei um vira-lata viu eu tinha um papagaio Zé Bob todo mundo que é meu fã sabe meu papagaio morreu né e coincidentemente eu adotei agora um bichinho e o Chiquinho agora ele está lá em Água de Santa Bárbara e a família Dantas está com ele cuidando dele pra mim pra que eu pudesse estar aqui entendeu diz que ele está com saudade ai eu acredito tadinho mamãe está morrendo de saudade do Cepinho olha quero mandar um beijo pra Melissa a Melissa está cuidando que é a neta do Dantas né obrigada Mel por cuidar do Chiquinho aí e aí Dilma minha querida amiga e Andra enfim eu acho que o que seria de nós se nós não fizéssemos amizades tão incríveis nessa vida nada não faria sentido não faria sentido se pessoas especiais não compartilhasse desses momentos com a gente não é maravilha né sem amigo a gente não vive né com certeza eu vivo não eu bem no meio dos amigos eles pagam a minha conta me pagam o amor é eu não ia falar mas eles me chamam pra jantar direto eu morro e ó sem contar que a gente tem que falar né que é claro que eu moro num condomínio de alto padrão né e aquelas esquadrias aquelas janelas de vidro tudo eles que fazem sim e Dantas aguarde a reforma da minha casa a Deta e a gente vai pro outro lado do planeta nossa a Deta cuida do meu maior fã clube quase 100 mil pessoas no nordeste Deta Gonçalves você é uma querida você é muito importante da minha vida que bom ah eu vou cantar sua música amanhã pena que tá programado pra amanhã você me esnobe amanhã hein 4 da tarde fica ligado o fã clube de Cajazeiras um beijo depois você vai pra Santa Catarina o Ricardo tá aqui também nossa vai todos fã clube desculpa aí gente a Ricardo a Ricardo é o fã clube mulher esperta né fã clube mulher esperta é um xodó é uma coisa de uma vida né Ricardo a gente vai ficar veinho ainda e você ainda gostando das músicas velhas você gostou dessa né Ricardo eu sei Roberto Meirinho mandando um abraço pra todos Roberto Meirinho já que é dedinho de prosa vamos falar alguma coisa do Roberto Meirinho vai fala alguma coisa Roberto Meirinho é que nem filho meu porque o Meirinho morou 20 anos comigo o irmão dele e que trouxe o Roberto lá de Rio Preto pra cá trouxe numa caixa num caixote amarrado o Meirinho ele era sanfoneiro dos bons é isso trabalhou quantos anos comigo e eu moro assim é mesmo se deixasse ele entrar na frente você não precisava cantar mais ah de tão bom que o bicho não era o homem era um artista o homem era bonito um caboclo mesmo quando ele entrava no palco pena voava pra todo lado é mesmo porque o Meirinho até Roberto Carlos tinha medo dele é verdade o Meirinho não é brincadeira não ele agradava de todo jeito é mesmo tinha estrela nasceu pra brilhar e o filho dele é o que está seguindo porque eu noto nesse Meirinho no filho do Meirinho que o menino tem uma estrela sabe ele tem aquela simpatia então já herdou já herdou piote de zebra nasce listrada o Meirinho caprichou ali viu um menino bonito você sabia que agora tem a neta também do Meirinho tem? tem você está por fora a menina canta pra caramba eu sigo ela no Instagram precisa trazer essa mulher aqui o homem que mais namorou nessa terra nesse mundo foi o Meirinho olha Larissa Carvalho o Meirinho tinha umas 200 namoradas é mesmo ele arrumando namorada agora você também está falando porque o coitado morreu não pode se defender vai também falar que tem bastante namorada não é tudo gente maravilhosa as moças vinha lá em casa cadê o Meirinho e eu que sofria é que as vinhas atrás dele eu tinha que pagar o moço pagar a janta mas ele pagava até o hotel porque as vinhas de longe vinha de Goiânia vinha de Monte Monte mas namorar era só com o Meirinho só com o Meirinho só não não comigo nada nada você só na saudade eu era o que ajudava né que ajudava mas olha como mulher olha gente olha eu falo às vezes mulher bicho a toa vai atrás dos homens mas você sabe por que isso acontece até hoje porque está faltando homem repara só nasce mulher e só morre homem está desequilibrado falando disso na minha família por exemplo eu tenho quatro irmãs só eu de homem aí nasce pouco homem o Jesus Belmiro lá em Monte Alto ai fã dele quem quer mandar um abraço com o Sordílio lá da família Bergamino vocês tem que almoçar lá já ai preciso voltar lá meu Deus é que nem cachorro magro come é isso aí mas você acredita que eu fui algumas eu fui algumas vezes almoçar com o Sordílio mas eu faço compras lá é que eu vou e faço minhas compras porque aquele mercado tem uma variedade muito grande a casa lá é de vocês você não sabe o tanto que ele gosta de vocês hipermercado Bergamino um abraço Sordílio o maior da América Latina bom demais um abraço pro Egito que me deu um cavalo de corrida olha mostrei o documento pro Walter é mesmo tá aqui sei lá então você vai pôr na sua fazenda você vai pra minha se não vai pra minha fica na dele mesmo a próxima ida além da gente tomar um bom vinho vai ser uma partida de truco é campeão de truco é o rei do truco eu pus uma coleção de vinho lá pra gelar agora vamos agora vender o peixinho tirar o leitinho da vaca olha lá telefone do Clodoaldo no ar 3221 0727 isso Clodoaldo não está lá os shows estão voltando né gente está na hora agora já de marcar o Mocoque Paraíso nos shows Eliane Camargo se Deus quiser tudo volta normal vamos voltar a trabalhar vai voltar estamos vacinando pra voltar os prefeitos estão sem verba ainda deixa chegar a verba nos prefeitos mas gente é tão baratinho pra contratar nós tem mas precisa ter né então daqui a pouco está esse ano vai vai liberar você precisa fazer fiado você não faz vai também pôs recebe o melhor tempo a receber o que manda é tempo a receber difícil é dever né eu estou devendo alguma coisa pra você Renato nada sucesso 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 mais sucesso mais sucesso obrigado Renato Renato com o coração de mãe ele vai cantar pra você então vai lá Mocoque Paraíso do que bem um dia qualquer eu entrei no metro na estação já percebendo já percebendo que o meu chaveco tinha tido êxito lidar com mulher minha gente eu sempre tive muita prática pelo amor dessa pérola desejei noite elástica me deu a digníssima uma noite fantástica uma noite fantástica pelo amor dessa pérola desejei noite elástica me deu a digníssima uma noite fantástica uma noite fantástica um barzinho da sete tomamos até um cafezinho orgânico passamos depois pelo parque D. Pedro e a rua do gasômetro mostramos ao povo o comportamento de um casal romântico andamos a pé mais ou menos eu acho uns quatro quilômetros quando vi que no bolso eu só tinha uns trocados simbólicos mas que depressa então apelei para o caixa eletrônico fui chegando e logo passando cardão magnético saquei quando pude o que eu não podia era ser econômico pelo amor dessa pérola desejei noite elástica me deu a digníssima uma noite fantástica pelo amor dessa pérola desejei noite elástica me deu a digníssima uma noite fantástica Cara, você está muito chique Que chique está seu coração Que elegância desse homem Se o Renato vier te gavar Ficar gavando minha alma Imagina, o Renato não quer nada comigo não Renato é um amor de pessoa Ele é, mas ele não quer saber de rosco Ele não quer ser Renato Camargo É, mas ele tem que ser Isso aí tem um fã clube de mulher É Então está igual eu Imagina, o telefone dele aparece toda hora ali na tela Mulherada doida Mulherada, gente está matando cachorro a grito e mosquito a cadeirada Estão desesperada Essa que é verdade Mas o Clodoaldo também tem muitos fãs É, né? É Olha lá o telefone Olha lá o Clodoaldo 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 Vamos lá, nego Vamos vender Vamos vender Mandar um abraço para Dona Iliana É a patroa dele Tentar, porque senão ele quer arrumar namorada também, né? Não, não, não É Paraíso Oi A música loira do Carro Branco é uma das músicas sertanejas mais regravadas Vamos dizer assim, né? É Posso até estar enganada Mas penso eu Qual é a história dela? Você e os compositores Aquela que eu estava falando A gente faz de conta É uma história inventada Ele está com medo da Yara É que eu ouvi vocês falando Eu sei disso Essa música é tua também que acabou de cantar? É também Que tem uma loira aí também É loira também Você gosta de uma loira, hein? Meu Deus Por isso que ele está com medo de falar que é verdadeiro Mas isso é lá atrás, né, Paraíso? É Releva a Yara A Yara, ela é filha do José Fortuna? Filha E a patroa do Paraíso e minha comadre, querida Que bacana É igual a moda da Mala Amarela Se você vê a história da Mala Amarela, você morre de rir Ah, eu vou querer saber Canta mais uma e depois me conta a história Porque você é o compositor da Mala Amarela Quando o Paraíso cantava com o Tião Carreiro Depois eu conto Tá, tá, canta primeiro, canta primeiro Então vamos lá, Andrezão Quero um cafezinho, quero um cafezinho Não, não, então vai lá, vai lá Agora vamos cantar Vamos cantar, vai Eita Sertão Vou examinar Tua grandeza Eita Sertão Sou cirurgião da natureza Esses meus calos Esses meus calos são anéis de formatura Eu estudei na faculdade do sertão Eu aprendi Eu aprendi no termômetro da vida Como se mede a temperatura do chão Eu sei a terra que dá mais coco e cacau Eu sei a terra que dá mais soja e algodão Abacaxi Abacaxi se planta em terra arenosa E é com muda que planta arroz no varjão Deita Sertão Deita Sertão Sou cirurgião da natureza Sou cirurgião da natureza Terra em declínio Eu sei a hora do plantio e da colheita Eu sei a planta do inverno e do verão Naturalmente todo fruto tem seu clima É diferente o ar em cada região Em nossa terra germina qualquer semente Pra todas elas eu sei preparar o chão Deita Sertão Vou examinar tua grandeza Deita Sertão Sou cirurgião da natureza Mocoque paraíso Bora sentar pra prosear Agora sim Eita nóis Eu vou explorar vocês tanto hoje Pode ficar à vontade Se quiser nós até amanhã O paraíso Depois de tantas músicas O pessoal gravando suas Como compositor A Mala Amarela foi uma surpresa, né? Também, também, né? Porque ela foi uma coisa assim Como é que eu posso dizer? Raiz no momento em que Ninguém estava lançando nada, né? Justamente, né? Nesse estilo, vamos dizer Tem quem deu uma porça, né? Foi o João Paulo Daniel, né? Ela já estava gravada Já estava também Com quem? Estava gravada O Daniel gravou também Mas o João Paulo? Mas antes, repara isso Antes do Daniel O João Paulo Daniel O Daniel já tinha gravado Mas isso é a loira do Carro Branco Olha ele, que doido Renato Ele está precisando de cuidadora Não é É as 200 namoradas Do Berinho? Deixou Lele Leleco, né? Olha Serve um cafezinho Aqui para o Mococa Valéria Lima É É Eu vou contar É, mas nós estamos Ô, André Você não está entendendo Nós estamos falando Da mala amarela Então Só que ele não estava É sintonizado No planeta Terra Não, estava Eu queria falar Eu pensei que o Daniel Tinha gravado Quem gravou ela também Foi o Quem você está falando? Da loira? Guilherme Santiago, né? A loira? A loira do Carro Branco, é Ah, tá César Paulinho Ah, sim A mala amarela Foi a primeira O bacana do programa Ser ao vivo É que a gente fala Lé com Clé E vai tudo voar Nós estamos falando Sabe de quê? Da mala amarela Da mala amarela Quem gravou o primeiro Foi o Otávio Augusto e Gabriel O Otávio Augusto e Gabriel Mas você não ia contar Você não ia contar Um calzinho dessa Ah, a mala amarela Vai, fala, filho Dá para chorar, viu? Me conta, vai Tempo do circo Paraíso Cantava Tinha um carreiro Nosso querido Tchão que está lá no céu E eles foram fazer Uma excursão lá Para o lado de Rio Preto E eu acho que acabou o dinheiro Eles foram dormir na zona E deixou essa mala Lá na zona Nem era a mala amarela A mala amarela? Era uma mala azul Ela era azul A mulher jogou lá na rua Vai embora Seus dois canales Paraíso e o Tchão É verdade É verdade Não é mentira, não É duro ter um parceiro Que sabe da história É história de mala, né? Sem vergonha, né? Car de pau Olha que paraíso Andréia Doruani Moda boa demais Mas eu gostaria de ouvir o saco de estopa Olha aí Saco de ouro Deus quiser Aí, estou falando? Um saco de estopa Dá uma palhinha, por favor Quer um violão? Ô Andréia, prepara um violão Para a gente atender um pedido aqui Peraí Então vamos conversando Fala mais uns alô aí Vixe, mais um monte aqui É, não pode esquecer de ninguém Vamos lá, Malu Maria Luísa Souza Bom Jardim, Minas Gerais Saudade de Minas Gerais Quem mais, ô Malu? Ricardo Pedro Bandeirantes, Paraná Ô, minha terra, o Paraná Manuel Célio Calcaia Ceará Olha Um beijo para o Ceará Fernando Pavone Olha, Fernando Pavone Aliás, Fernando Pavone amanhã está na live Lançando um clipe lindíssimo Aliás, amanhã tem também participação de Alcino Alves Um dos maiores compositores brasileiros E hoje também teremos Joel Marques aqui Pera, tem surpresa Ai, gente, pelo amor de Deus E hoje eu vou lançar meu clipe Meu clipe com o Mato Grosso e Matias É, um abraço para o Nascimento Ora, Nascimento, ele quer contar uns causos teus Nascimento é meu querido, é meu filho que vem Um abraço para o Nascimento Ei, Nascimento Autor, né? Você já fala, depois nós vamos falar dele Então vamos lá Depois nós vamos falar dele Viu? O fã, quando ele pede, a gente tem que atender, é isso? Eu faço isso no show, às vezes A música não está na pauta Mas a pessoa quer, faz uma palhinha, né? Já faz uma palhinha Vamos embora Eu vou aí do lado, peraí Eu seguro aí o microfone para você Vamos lá Num saco de estopa com embira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Rainha de couro e um velho facão Tem um par de esporo, um arrem e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Do lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de canudo longo Quantos penilongos com ele espantei Um estrivo esquerdo que eu guardei com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também o recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha tralha num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gato que eu tanto gostei Assim enfrentando o trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação E aí, Renato! Obrigado, Renato! Eita, nós! O homem virou um pedestal da... Obrigado, garoto! Eu gosto disso, desse improviso, sabe? Dessa coisa... E a gente atendeu com muito prazer Quem que pediu o saco de ouro, hein? Oh, peraí que eu já vou achar já É que a lista aqui, a lista aqui, ela corre muito Quem sabe faz ao vivo, né? Vocês ensaiam? Não Nunca ensaiamos Ah, isso é um furo É, eu acredito Nunca ensaiam Andrea Dorone Ela só não disse de que cidade que ela está falando Vai, Andrea, fala pra nós Aonde ela estiver, vai o nosso abraço pra ela, né? Isso O nosso acervo musical, ele é imenso E é uma pena que a gente ouve só uma meia dúzia de músicas sendo executadas Justamente Nos programas de televisão, na televisão e rádio Tem um acervo muito grande Agora, uma oportunidade dessa aqui, nós prega o rei Prega o fogo Quanto tempo vocês estão cantando junto? Passou dos 30 já Já passou Já? Sem nunca ensaiar? Não, não Cantando bonito assim? Até pra aprender moda, ele põe na fita, eu vou lá pra casa e vou treinando Aí depois nós damos uma passadinha e gravamos Antigamente era fita, agora não tem fita No disquinho Todo disco com o André Vai, leva lá em casa, não toca Você só tem o toca-fita Como é que é o nome daquele barbichinho lá? Olha, deixa eu te falar quem é, olha Juninho Juninho Um abraço a você, Juninho Cadê o cachimbo, Juninho? Também, vamos agradecer a dona Sônia Dona Sônia Que é a mamãe do André, né? Mamãe do André, dona Sônia Ô, dona Sônia Também a Naná Oliveira, minha maquiadora A sua mãe Minha mãe que tá aí com a dona Jô Daqui a pouco elas vão mostrá-las no vídeo pra você Isso Família tá aí hoje A dona Jô E mandar um beijo pra Londrina, no Paraná, pra minha única irmã Como é que chama a sua mãe? Lurdinha Ah, Lurdinha É o nome da minha irmã, da minha ex-irmã, tadinha Manda Lurdinha, nosso abraço Tá lá fora É Lurdinha Viu? O que eu ia fazer mesmo? Agora esqueci Não, não esqueci Tá igual eu, né? Eu tô precisando de um cuidador Tô falando Mas faz tanto tempo que a gente não faz problema Que a gente esquece, né? Sim, com certeza Outro dia nós vamos fazer uma live Será que nós sabemos 10 modas, por exemplo? Isso que é indicando Estamos certinho, graças a Deus Claro Não erramos nem umas 20 palavras São umas 15 Mas você concorda? Eu sou a rainha de errar no palco Porque eu improviso demais Gosto de contar piada Gosto de ser engraçada e tal Porque O show não é só cantar, né? O show é um todo, eu acho É divertir Eu vou pra cantar com a gente Mas quando eu erro, eu penso O caboclo tá lá embaixo Eu errei Mas ele pensa assim Cara, eu canto errado Ele nunca vai achar que eu errei É Concorda? É como se o artista nunca errasse Eu quando vou errar o povo pra cantar Agora é você Agora é com você Cadê o verso? Uma vez eu fui assistir o Tião Ele fez um... Ficou aqui em São Paulo Chegamos tarde no circo Você fala Tião, Tião Carreiro Tião Carreiro Porque você trabalhou com eles Quando o Moraci faleceu Eu fui viajar com o Tião Aí chegou lá Aí você vai somando Ele cantou com o Moraci Ele cantou com o Tião Carreiro Agora com o Paraíso Você vai chegar na idade dele Até o final do Dedinho de Prosta Nós vamos saber a sua idade Você vai ver Aí chamei o Tião E agora com vocês Os criadores de Rei do Pagode Tião Carreiro e Barinho O povo entrou O Pardinho entrou na saudade Trum, 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 trum E o Tião E não entrava Eu falei Entra Tião Esqueci a letra Putazinha Você imagina A primeira música Nossa O Pardinho fez a introdução Três vezes Aí ele não entrava Ele ficava aqui na violinha E você lembrou para soprar? Eu estava atrás Soprou Falei Entra Padô Ele foi Esqueci a letra Uma vez ele foi fazer um show Num sábado da Lilúia Em Pé de Piracicaba Feitião Lá o povo gosta do Neguinho Parapuso Não gosta nada Do que? Neguinho Parapuso Feitião Eu escutei o cara falar Que para lá é demais Você que quer para mim Feita mão Chegou lá o circo do Asa Branca Lotado Aí o povo Ele cantava O povo Neguinho Parapuso Cantava outro Neguinho Parapuso E lá vai mais Foi demais Neguinho Parapuso Neguinho Parapuso Aí ele Começou a cantar Mas não sabia Nenhum verso Nada E aí? Aí ele falou Padô, pega a chave aqui Vai lá no carro Pega um livrinho lá Ah, meu Deus Aí você veio O povo esperando Cantando Eu corri Peguei o livrinho Fiquei atrás dele lendo Também leio mal, né? E ele ia cantando Pronto E o povo foi a moda Que mais agradou Aquele pessoal lá Olha, eu tenho uma Já que é dedinho de prosa Eu tenho uma passagem Que eu nunca contei na TV Quando eu comecei minha carreira Na época que a rádio atual aqui Começou a deslanchar o CTN O Maurício Que era um dos Organizadores Organizadores Idealizadores Ele fez um evento Muito grande no Vale do Ayangabaú Que chamava Arraiá da Brahma E tava Só fera, gente Sivuca É o barramalho Só fera naquele arraiá Festa junina E venho lá do Paraná Venho lá do Paraná Eu nem sonhava em morar aqui Em São Paulo Nada E eu cheguei e falei Pros músicos que vieram comigo Falei assim Gente, é o seguinte Cantar em São Paulo É cantar pro povo nordestino É verdade Pra quem tá fora de São Paulo A gente acha que isso aqui É o Nordeste, né? Vamos falar Tá certo Daí eu falei assim Já sei Eu vou cantar uma música nordestina Eu quero agradar Eu quero agradar É festa junina Imagina Eu vindo de Londrina Cantando Amiga do Pião Carreiro Que tinha o bailão junto com nós E eu vim cantar Música nordestina Olha que louca Não, não Eu vou entrar com súplica cearense Só voz Que eu quero entrar Ó Deus Perdoe esse pobre coitado E eu vou arrasar Certo Só que quando Sivuca saiu E me chamaram Que eu entrei Que eu olhei Que eu tava no Vale do Agabaú Que eu vi aqueles prédios Aquelas luzes piscando E era São Paulo mesmo Quantas pessoas tinha naquele show, Renato? Hã? Naquele show do Arraiada Branca 10 mil pra cima, né? Mais de 100 mil pessoas Por aí Era uma nuvem Gente Gente Deu um branco total Eu não lembrava Como é que começava A tarde da súplica cearense A banda dá ali no tom E eu não entrava E eu entrei E fiquei olhando aquele povo Quem disse Que eu lembrava A primeira palavra Gente Que Deus Você fez igual o chão Eu olhei e falei Gente, é o seguinte Eu ia cantar A súplica cearense Pra vocês Que eu sei Que tem povo nordestino Maravilhoso aqui Mas eu sou do Paraná E eu vou cantar Uma música caipira Não sou maior Vamos cantar um beijinho doce aqui Mas vocês ainda são bem Poxa Isso acontece demais Acontece Mas quem não esquece O Calbi Peixoto Foi no Rolando Bodim Entrou a introdução Ele tá assim Aí o Rolando Foi Entra, Calbi Foi esquecer a letra O Calbi Peixoto Eu assisti no Rolando Bodim Ele tinha esquecido Acontece Acontece Compositora Que faleceu tão cedo Recentemente Maria da Paz Maria da Paz Eu não sabia Que ela tinha falecido Sim Quanto tempo faz? Teve câncer de pulmão Uns 5 anos Uns 5 anos Meu Deus A irmã daquela Trabalha no Sossíquio E ela compunha Tão maravilhosamente Ela compunha Maravilhosamente bem Músicas E o pai dela Que composição Nossa Também O pai dela Era o melhor compositor Não Você tá confundindo Não você tá confundindo agora Maria da Paz É outra coisa Não é irmã daquela Não, não, não Então segue em frente Ela é de Pernambuco Ah, Pernambucana Pensei que era irmã Da filha do Geraldo Ah, não É que tem bastante Maria da Paz É outra Paz É outra Paz Ela é autora De um dos grandes sucessos Não, eu conheço Eu conheço As modas eu conheço Eu tinha confundido Pensava que era a filha Do Geraldo Nunes Ah, Monalisa É, pensei que era Irmã da Monalisa Ah, não, não Ah, acertou tudo Eita, nós Olha Paixão Matadeira Eu gravei há muito tempo atrás No segundo LP, eu acho Vocês vão ver A vozinha de menina moça Na ocasião Mas a gente canta as velhas Então, bora lá A vozinha de menina moça 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 E matar o meu desejo Desejo, desejo Tô louca pra dar um beijo Um beijo, um beijo E matar o meu desejo Desejo, desejo Ai, 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 viola caipira Oi, oi, viola que me inspira Oi, oi, contém essa paixão Ai, 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 viola choradeira Oi, oi, a paixão matadeira Fez um regaço no meu coração Ai, 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 viola caipira Oi, oi, viola que me inspira Oi, oi, contém essa paixão Ai, 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 viola choradeira Oi, oi, a paixão matadeira Fez um regaço no meu coração Tô louca pra dar um beijo Um beijo, um beijo E matar o meu desejo Desejo, desejo Tô louca pra dar um beijo Um beijo, um beijo E matar o meu desejo Desejo, desejo Ai, 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 viola caipira Oi, oi, viola que me inspira Oi, oi, contém essa paixão Ai, 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 viola choradeira Oi, oi, a paixão matadeira Fez um regaço no meu coração Ai, 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 viola caipira Oi, oi, viola que me inspira Oi, oi, contém essa paixão Ai, 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 viola choradeira Oi, oi, a paixão matadeira Fez um regaço no meu coração Eita, nós Manda bonita, é? Linda, né? Você vê que eu gravei errado E aí, quando você grava muito novinha Lá no Paraná, não tinha pretensão Acho que nenhuma, na verdade Assim, de vir pra cá e tal Esse refrão tá errado Mas aí, só se um dia eu regravar Ela não é que contenha essa paixão A letra original é Ai, 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 viola caipira Oi, oi, viola que me inspira Oi, oi, ponteia essa paixão Que ponteia essa paixão Aí, eu idiotona, contenha Mas tá valendo, né? Não vejo nem eu gravar tanta moda errada O Saco de Ouro, uma dupla gravou Canudo de Colombo, ele falou O que ele falou? Canudo de Colombo Cano Colombo Cano Colombo Eles falam Cano Colombo É Canudo Longo É Ai, meu Deus E não tem jeito, né? Depois que gravou errado, gravou Depois não tem jeito É igual fotografia Depois que tirou, não tem jeito Viu, como é que é a relação hoje do Mocoque Paraíso Sendo assim os mestres da música raiz Eu sinto isso porque agora que eu tô aqui no estúdio L.A. fazendo o meu trabalho Quando eu comento, as pessoas falam Ah, é lá que faz o Mocoque Paraíso É uma referência Vocês são referência, né? Seja no estúdio Do bando que tinha morreram quase todos Mas nós estamos aqui firmes Tem nós do Craveiro Cravinho, Lourenço Lourival Vem mais aí, vem vindo Daquela turma, mas é só essa Só tem a turma nova, né? Agora é nova Aí tem um milhão de gente Só tem os garotos, né? Tem os garotos Mas tem gente Mas nós estamos aqui E Deus dá jeito pra tudo, hein? Viu? E como é que é a relação de vocês com essa galera que tá começando? Ah, eu Eles procuram, né? Ah, no Natal eu recebi um telefonema daquele João Neto Cristiano Ligou dando parabéns Parabéns, meu, de Natal Zé Neto Zé Neto Cristiano Mas das outras turmas é difícil, né? Um que gosta da gente é o Daniel Gosta muito da gente Ah, sim Que já é antigão também É É, Mato Grosso e Matias E aí, Paraíso? Você que é compositor Moda linda, né? Moda bonita Parabéns ao autor Dessa música Autores são vários E passinho de aprender Lindo muito Linda música Interpretação também Bonita, né? Ah, ele é um gigante Gigante Dois gigantes, imagina Sim Derruba até Dois gigantes derruba até Sim E a verdade é que Mato Grosso e Matias, né? São referência, obviamente Mas o fato de eu ter gravado com eles foi muito bacana Gravei aqui no estúdio L.A. Com o André Fernandes, né? Foi o fim de semana que o Mato Grosso estava aqui em São Paulo Ah, no fim de semana que morreu o meu papagaio Eu estava de luto, ó, meu Deus Eu consegui cantar, graças a Deus Mas aí a gente gravou E foi muito emocionante Eu nasci em Londrina, no Paraná E quando eu... A música ficou pronta Que o André mandou Eu mandei pra um amigo Lá da minha cidade Aí, gente, foi no mesmo... Olha, vocês não acreditam No mesmo dia A FM mais bombada de Londrina Tarabá FM Já botou no ar Foi uma loucura Maravilha E aí a cidade inteira ouviu, sabe? Foi a primeira vez que tocou Eu me emocionei muito O radialista é o Havaí Ele gravou O Havaí? É o Havaí Quem gravou o disco dele O primeiro dele foi eu Tá brincando? Pode perguntar ele pra você, né? Jura? É Ele morava aqui em Palmeiras Santa Cruz das Palmeiras Foi eu que gravou O primeiro disco dele Toda vez que ele me vê Ele me abraça Ele me beija Ah É, e o outro que cantava com ele Parecia o João Paulo, o neguinho É isso mesmo Morreu tanto beber cachaça É isso mesmo, cara E você sabe que depois Ele fez dupla com o outro Com o Avaré Que foi um dos meus melhores amigos Morreu também Nós voltamos no programa dele Lá na Cultura E eu com o Paraíso Nós fomos lá em Londrina E fomos num show seu Nós saímos daqui 5 horas E eu com o Paraíso Chegamos 10 horas lá E nós ficamos até Lembra do show? Lembro, lembro Chegamos num show numa boate Não é boate? Numa casa de show Viola de ouro Era uma boate Uma mulherada bonita Era a casa do pião carreiro Era Poucas pessoas sabem dessa história Mas na verdade Quando nós montamos O Viola de ouro em Londrina Foi porque o pião carreiro Estourou a música Porta do Mundo Começou a fazer mais show E vendeu no fio de bigode Não foi? Sim, foi no fio de bigode Ele estava estourado Com a Porta do Mundo Ele era tão assim Rústico O pião carreiro Que quando ele Ele vendeu a imprensa A primeira coisa que eu falei Eu estudava direito Na época na faculdade Falei assim Viu? Então amanhã a gente vai procurar Um advogado Para assinar contrato Ele falou O que contrato? É Já está vendido Já está vendido Não vou assinar nada Porta do Mundo Deu sorte até para mim Com o Paraíso Por quê? Nós entramos no DVD No CD do Daniel E já de cara Saiu com 200 mil Cópias vendidas Vocês cantaram essa música? Como é que chama? Meu Reino Encantado Meu Reino Encantado É mesmo? Nós está nele Cantando a Porta do Mundo Eu com o Paraíso Com o Daniel É linda essa música Puxa vida Saudoso o pião carreiro Zé Paulo O pião carreiro E o Zé Paulo está vindo? Ibraense Está Maringão Graças a Deus Deve estar um velhinho Desgraçado Ele é bonito Deve ser um velhinho bonito Como sempre foi É meu amigo Ele me adora Olha o Havaí hoje Ele além de ser um dos locutores Mais importantes da cidade Das rádios Ele também tem o programa Na TV Tarobá E também lançou a música Na TV Tarobá E é bacana falar Que se vocês quiserem ver A minha apresentação Vocês entrem aqui no Youtube No canal Havaí Havaí Apresentador Havaí com H Está lá Minha participação Dá para vocês ouvirem Isso Bom, então vamos lançar esse clipe Então, né? De uma vez Depois do clipe Eu vou falar os créditos E agradecer Todos os envolvidos, né? Sim Mas lembrando que Obviamente a gente improvisou Porque como o Mato Grosso e o Matias Cantaram muito tempo no meu programa Sim Eu peguei Eu não, né? Né, Sargin? Nós pegamos, né? Nós pegamos as imagens dele Cantando Pedaço de Minha Vida Pedaço de Minha Vida E eu fui lá na minha casa Na beira do rio Cantei E aí o Serginho Deu um toque de magia Isso aí faz um milagre, né, Serginho? Eita Só não faz chover, né, Serginho? Ah, lembrando que O cinegrafista foi o Renato Cinegrafista foi o Renato Mas o trem ficou bom, gente É lançamento Bora curtir Pedaço de Minha Vida Vamos lá Lembrando Música 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 Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Oh, nossa amiga Eliane Camargo É uma honra, um prazer Cantar essa música com você, menina Obrigada, Mato Grosso Matias No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Eita, nós, o que você achar agora? Parabéns, parabéns pra você Surpresa, legal Mato Grosso Matias, que lindo, hein? Ficou bom, né? E parabéns também pro compositor O Nascimento, hein? O Nascimento do Matias Mas olha, eu já empolguei aqui Queria gravar com vocês dois também Com muito prazer Eu já me ofereci aqui Se você quiser no Paraíso preparar Uma moda Vamos fazer uma É, porque hoje as duas referências No cenário sertanejo É vocês e eles, né? É bocoque paraíso Só sobrou nós Não, não é Que tem assim um caminhão de história E que estão aí os dois unidos Nativa É, trabalhando E o Mato Grosso Mas olha, todos Tem, tem ainda O Lourenço e o Lorival Tem Sem dúvida Tem o Craveiro e o Cravinho E só Mas do celeiro que nós tínhamos E vai acabando Aí vem o rei Bom, agora quem vai cantar É o Mocoque e o Paraíso, né? Sim É claro O povo tá falando É o Mocoque e o Paraíso Quem vê ela assim Diz que tá tudo bem Ninguém imagina Que tudo acabou Já quem me olha Percebe em meu rosto Estou sofrendo Morrendo de amor Enquanto ela tá por aí Numa boa As coisas pra mim Vão de mal a pior Eu sei que ela Não quer saber mais de mim Que tudo entre nós Acabou, teve fim Mas é que a saudade Júlia Sem perdoar Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me retalhasse Por dentro O quanto eu lutei Briguei por este amor E acabei perdendo Quando tudo se acaba Alguém sai machucado Perdido, sem chão Coração quebrado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Enquanto ela dá por aí Numa boa As coisas pra mim Vão de mal a pior Eu sei que ela Não quer saber mais de mim Que tudo entre nós Acabou, teve fim Mas é que a saudade Júlia Sem perdoar Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me retalhasse Por dentro O quanto eu lutei Briguei por este amor E acabei perdendo Quando tudo se acaba Alguém sai machucado Perdido, sem chão Coração quebrado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Mococca e paraíse As suas ordens Onde você nasceu, Mococca? Oi? Onde você nasceu? Ah, minha filha Eu nasci lá em Mococca Ah, você nasceu mesmo? Nasci pra lá de Mococca É um bairrozinho Chama Canoas Ah, lugar de gente bonita Por isso O único feio que tinha lá Era eu Vim pra cá Só tem gente bonita lá Vou aproveitar Mandar um abraço Pra aquele povo maravilhoso Lá de Mococca Pro doutor Fábio Que é dono do leite de Mococca Sempre vem um leitinho pra gente Você faz propaganda pra ele E vai sobrar um leitinho Pra vocês também Oi, eu adoro um leitinho da vaca Marca bem Leitinho de Mococca Doutor Fábio Que pessoa maravilhosa Porque quem é a única pessoa Que tira o leitinho da vaca Na televisão? Eu É, você mesmo Sabia que eu inventei Esse negócio? Ah, é E quando eu vou nos shows Eu tenho que falar no meio do show Assim, gente Eu vou tirar o leitinho da vaca Olha isso É, e vai chegar Nós vamos fazer um show Agora os 100 anos da fábrica E eu vou falar pra ele Contratar você Pra ir junto com ele Olha É, tá marcado Vou lá tirar o leitinho da vaca Já tá marcado Só passar a pandemia agora Já era pra ter feito o show Entendi Aí eu vou falar Doutor Fábio Leva a Eliana A Comade E você, para isso Nasceu onde? Eu nasci aqui Elias Fausto Conheço Inverior de São Paulo É Faz tempo que tô pra cá, né? Bom, eu não vou encerrar esse dedinho de pronta com vocês Eu tenho uma sobrinhada que mora lá Perguntando a idade Porque é uma coisa que não se faz Né? Não se faz perguntar a idade Do Mococa Do Mococa? É, tem que perguntar com quem ele cantou Quanto tempo a gente soma É Eu comecei com o meu amigo Que Deus levou O Moraí Em 60 eu fiz a dupla com o Moraí 60 Vai ver quantos anos Vai contando 60 60 com o Mococa e Moraí Vai 61 anos Depois aí eu fiz com o Moraí E com o Moraí Deus levou eles todos E ganhou o paraíso Você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei menino lá na cidade Eu não perguntei se você era menino Perguntei com que idade Lá a nossa dupla era Canhoto e Garotinho Aí Olha pra você ver Nós era Eu já fui menino também Mococa, não enrola Olha Eu quero agradecer a presença E tarde que você começou Não vai falar Não vai falar Deixa eu ver Abaça o caso Você perguntava a idade do Tião Carreira Ele falava 51 Sim Nunca falou nunca 51 Mas olha Vamos deixar o telefone do Clodoaldo Na televisão Vamos nos despedir De Mococa e Paraíso O dedinho de prosa com ele Você se encerra agora Quero agradecer o carinho Que vocês falaram tantas coisas Que eu não sabia Para mim está sendo um aprendizado O dedinho de prosa Que legal Que bom Agradecer primeiramente a Deus Deus dá essa oportunidade Sim A gente está aqui Agradecer o Serginho Agradecer o Valt Meu grande amigo O Valtão Agradecer a Malu Essa menina linda Que Deus quiser Logo estará Comandando o batalhão Meu querido Amém Nobre amigo Renato E a você Com esse coração maravilhoso Nos acolher de braços abertos Obrigada Sempre Obrigado Sempre Fala paraíso Opa E o André E nós André André Agradecer o André Traz um violão Traz um violão Essa maravilha desse estúdio Vai lá Renato Violão E a gente fica feliz demais Porque o André André sempre nos Você vai só segurar Nós vamos atender É tudo improviso aqui A Terezinha A Terezinha Que pediu A Terezinha Que pediu licor de amor Canta um pedacinho Não quero saber Se você veio De outros braços Nem se você Me procurou Pra esquecer alguém Porque o amor Que eu encontrei Em seu coração Acredito Que no mundo inteiro Igual não tem Doce, doce Beijos Meu licor de amor Não me sai da boca Mas o teu sabor Doce, doce Beijos Se veneno for Reguerei a taça Pra morrer de amor Tenho no peito Um coração Que não é mais meu Porque ele entreguei De corpo e alma Todo o meu amor Hoje eu respiro O amor que tanto Tanto eu sonhei Amor Eu não vivo mais Sem o teu calor Doce, doce Doce, doce Beijos Meu licor de amor Não me sai da boca Mais o teu sabor Doce, doce Doce, doce Beijos Se veneno for Reguerei a taça Pra morrer De amor De amor Fazer de graça Vai Valéria Dá um cafezinho Entra aí E agradecer a moça Do café A Valéria Saiu agora Esse cafezinho Meu Deus Eu te pago Galera Serve o Serginho Massa também Dona Sônia A Malu não bebe Até medo Com a preta Olha Quero agradecer Deixa eu falar uma coisa Eles estão indo embora Que peninha Foi muito legal Receber Mocoque Paraíso O telefone do Clodoaldo Está na tela Que é o 11-3221-0727 Que a pandemia acabe E vocês façam Muito show